Aplausos 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 O que tá tirando, me pagarei a lá, me dá deixar a girar, Calviro o que me pôs, seu barulho que me vá. Me paga a fereia lá, me agradeçar a tirar Pra um mirante, um me pés, se parou de divás Damu, 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 dam Já me deixe, já me deixe, já me deixe, já me deixe.